Está começando mais um vídeo de previsões e vamos para a triste previsão de hoje. O Vidente Carlinhos havia dito um tempo atrás que via uma jovem talentosa morrendo no Brasil de depressão. Mesmo ainda afirmou que isso aconteceria ainda em 2019 ou no mais tardar no ano de 2020. Infelizmente, essa previsão aconteceu no dia de hoje, quando a jovem de 17 anos, Yasmin, que já trabalhou como assistente de palco no programa Raul Gil, veio a falecer pelo motivo de depressão. Carlinhos Vidente sempre afirma que é apenas o Vidente quem precisa falar aquilo que vê. Opinem nos comentários e tchau.